No próximo dia 11 é comemorado o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade e em várias regiões do país acontece a campanha Mudar para Viver Mais e Melhor. Arassatuba não ficou de fora e se antecipou no Alerta à Saúde, realizando nesta manhã diversas ações de avaliação corporal e orientação. A Aurelina mostra com orgulho a calça folgada no corpo. A agente de desenvolvimento infantil emagreceu mais de 20 quilos fazendo dieta e atividade física. A iniciativa de mudar de vida surgiu no ano passado, depois dela começar a apresentar problemas de saúde. Eu tive dois começos de infarto há um ano e meio atrás, pelos meus filhos, por mim, pela saúde. E depois que a gente quase chega à morte, a gente acorda um pouco, e fala assim, meu, eu tenho que cuidar de mim. Mas ainda não é suficiente. Aos 47 anos de idade, pesando 107 quilos, ela pretende perder pelo menos mais 20 quilos nos próximos 10 meses. A inspiração vem do filho João, de 17 anos, que foi mais fiel que ela na reeducação alimentar. As fotos antigas mostram um menino gordinho, as mais recentes, com 30 quilos a menos. A quantidade de medalhas sinaliza que, além da dieta, o interesse pelo Muay Thai também contribuiu para a queima de calorias do adolescente. E ele come bem, ele come muito, ele come bem, mas ele come nos horários, sabe? Então, um jovem, você vê um jovem que ele tinha 15 para 16 anos, hoje ele tem 17, de quase 100 quilos, ele está hoje com 70 quilos, é um grande exemplo, né? Para conscientizar pessoas como a dona Aurelina, é comemorado no dia 11 de outubro o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Aqui em Arassatuba, as atividades relacionadas à data foram antecipadas. No calçadão, endocrinologistas, nutricionistas e profissionais de educação física fizeram avaliações e passaram orientações das respectivas áreas aos participantes, que deram uma paradinha para verificar como anda a saúde. Essas pessoas, elas nunca foram na academia ou nunca fizeram atividade física. É a orientação nossa, os profissionais da nutrição e da educação física, é o que procuram, a academia ou grupos de atividade física que tem na cidade, e quando não pode, nós damos uma orientação de como pode estar fazendo. O importante é se movimentar. Tem que dar mais valor à alimentação natural, frutas, verduras, legumes, baixo teor de gordura, de açúcares, de sal. Esse é o nosso enfoque no dia de hoje. Dona Vera e Dona Maria não desperdiçaram a chance. Eu acho importante. Vai cuidar mais da saúde? Pois. Depende agora da saúde, né? Porque a idade já foi. Estou cuidando. Tem que se alimentar bem. Tem, tem. Se alimentar bem mesmo. Segundo dados do IBGE, a obesidade atinge quase 60% da população brasileira e traz vários outros riscos à saúde. Por isso, é preciso prevenir. A doença faz ser prevenida. Se você fizer uma alimentação balanceada, uma atividade física, desde a infância você consegue evitar essa doença. E o principal tratamento da obesidade é a prevenção. Porque depois que o indivíduo fica obeso, o tratamento é caro, precisa de medicamentos e você consegue fazer a prevenção de uma maneira muito simples, né? Que é apenas mudando hábitos alimentares e atividade física. E aí E aí